Sentei, dança, começa então, segura a dor Só que pro que tu perguntaste, tu queres saber Isso aqui vai bater Isso tudo por causa da Tia Maria Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Chama Maria ou manhã pra dançar Esta noite não vai ter problema Todo mundo comigo vai mexer Vida no esquema que vai te bater Areia Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Areia Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Areia Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Maria Censa Segura mais essa Agora vou ensinar a todo mundo a dançar a dança da Maria É muito fácil de entender Toda gente na pista Todo mundo na pista Tu não sabes a dança da Maria Eu vou explicar o que é que deve ser Chama Maria Talente, talente, talente Musa, talente, talente, talente Esa Talente, 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 talente Esa Talente, talente Ai que coisa doida Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Chama a Maria ou a manhã pra dançar Esta noite não vai ter problema Todo mundo comigo vai mexer Entre no esquema que vai te bater Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Mexe, mexe, sobe, sobe, dança, dança Maria, Gessa, segura-me a Gessa Ai tô doido da cabeça, ai tô doido da cabeça A Maria já bebeu demais, eu não sei o que que ela faz Ai tô doido da cabeça, ai tô doido da cabeça A Maria já bebeu demais, chama a Maria Gessa, 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 Gessa Gessa, 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 Gessa Ai puto y dentro de uczuos She, então, You Maneli